E todo dia ela parece se avisar Minha garra diz que nunca vai largar Tudo é sempre igual Tudo é sempre igual E todo dia eu ensaio uma conclusão E ela vem em top de paixão Mas é tudo igual Tudo é sempre igual Não posso mais, não dá mais pra levar Eu saio pra ir pensando em não voltar Mas volto atrás com medo de recomeçar Mas é tudo igual É tão igual Ela é sempre igual E todo dia ela me pede pra escolher Entre ela e o jogo na TV Tudo é sempre igual Ela é sempre igual E quando finalmente enxerga minha pressão Me beija com urgência e aflição Mas é tudo igual Tudo é sempre igual Não posso mais, não dá mais pra levar Eu saio pra ir pensando em não voltar Mas volto atrás com medo de recomeçar 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 Mas volto atrás com medo de recomeçar